Fala pessoal, Eduardo aqui falando e eu venho trazer uma notícia de última hora, uma notícia quente pra você que está aguardando aí o recebimento do auxílio emergencial de 600 reais e foi anunciado no site O Globo que o pagamento vai ser feito de imediato então se você quer saber mais assiste aqui o vídeo meu amigo até o final que é muito importante você estar sabendo em primeira mão dessa notícia e já vai deixando aqui o teu like, o teu joinha, se inscreve aqui no nosso canal eu estou aqui agora já quase meia noite do dia 6, estou aqui gravando esse vídeo pra deixar você informado meu amigo vamos lá, pessoal o governo anunciou, saiu agora uma notícia, uma matéria no jornal O Globo falando que o governo vai pagar de imediato o auxílio emergencial pra aquelas pessoas que estão no cadastro único e também as pessoas do Bolsa Família olha só que interessante, mas aí tem alguns detalhes tá pessoal, que é importante você saber mas é bom também que você tire suas dúvidas se você ficar com dúvida, comenta aqui que nós vamos estar respondendo se você está gostando desse vídeo, comenta aqui também gostei se você não está gostando também comenta pois nós estamos aqui muito empenhados em produzir conteúdo pra você pessoal, vamos lá no jornal O Globo, foi anunciado no site O Globo foi anunciada uma matéria falando que o ministro Onyx Lorenzoni vai liberar a partir do dia 7, a partir de terça-feira amanhã vai liberar o auxílio emergencial de 600 reais pra todas as pessoas que já estão no cadastro único e as pessoas do Bolsa Família, olha que interessante essa notícia tá mas é importante também saber pessoal, que foi anunciado que somente as pessoas que já tem conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal que vão estar recebendo de forma automática nas suas contas esse valor, tá então isso foi o que o governo informou que essas pessoas que tem conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica que estão no cadastro único o CAD único ou que recebem o Bolsa Família terão já o benefício liberado a partir do dia 7 olha só que notícia interessante pessoal, mas é importante saber que são muitas notícias, tá tudo muito confuso é notícia pra todo lado uma hora o governo fala uma coisa, outra hora o governo fala outra eles estão deixando a população maluca e esse dinheiro não libera então assim, vamos tomar cuidado aí também amanhã confirmar isso, tá se realmente essa notícia vai ser verdadeira mas está lá no Portal Globo eu vou deixar aqui o link pra que vocês acessem a matéria pra vocês verificarem mas é bom tomar todo o cuidado porque o governo ele tá muito confuso muito indeciso e as pessoas estão precisando esperando esse benefício e esse benefício não chega mas que foi anunciado que a partir da manhã dia 7, terça-feira todas as pessoas que tem conta do Banco do Brasil ou na Caixa Econômica que já estão no cadastro único ou no Bolsa Família irão receber automaticamente nas suas contas do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica olha que interessante pessoal se você gostou, comenta aqui é muito importante compartilha esse vídeo, tá e era isso pessoal amanhã nós vamos fazer outro vídeo pra deixar vocês mais informados sobre isso eu acredito que amanhã sai mais notícias a respeito disso e nós vamos estar aqui vindo dedicando nosso tempo pra deixar você informado, tá e eu peço mais uma vez que você se inscreva aqui no canal que você curta esse vídeo dá like aqui chuva de like pois é muito importante pra nós grande abraço pessoal tchau, tchau fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí